O 3 é a alegria, é a relação Agora eu quero um grito pra escutar lá na praça com o São Gomes Nós somos capazes disso, não somos não? A nação presa vitoriosa, vamos lá Todo mundo preparado aí? Quem tá com o Flávio dá um grito e levante a mão Quem tá com o Flávio dá um grito e levante a mão Deu certo? Tá fraco? Se o fotógrafo está fraco, então tá fraco Vamos mais forte ainda Quem tá com o Flávio dá um grito e levante a mão De novo Quem tá com o Flávio dá um grito e levante a mão Agora vamos na outra que a gente saiu Na palma da mão O menino ganha dele O povo já decidiu O menino ganha dele O povo já decidiu Camira já decidiu Camira já decidiu Agora eu quero ouvir só essas crianças aqui na frente agora Só as crianças, só as crianças Vamos lá, só as crianças Essa música tá na boca das crianças Vamos lá, só as crianças aqui Vamos lá, criançada Olha, mais dois, chegou Eu também que sou criança, não vou pra ir Eu tenho que ficar aqui, vamos lá Mais criança, mais criança, chegando Chega, mano, hein, grego Vamos lá, vocês, só vocês O menino Agora você vai cantar e os outros vão acompanhar Pode ser a voz O menino ganha-teu O menino ganha-teu O povo já decidiu Ganha-teu e ganha-teu O menino ganha-teu O menino ganha-teu O povo já decidiu Ganha-teu e ganha-teu Obrigado.